Olá, boa noite e bem-vindos a mais um vídeo de relatos. No vídeo de relatos de hoje, vamos falar relatos que aconteceram em Ubers. Bom, relembrando, se você quiser deixar seu relato aí embaixo nos comentários, é só deixar que quando a gente acha legal, a gente salva pra fazer um vídeo sobre. Então, coloque os fones, apague as luzes e vamos a mais uns relatos. Fora da Cidade Essa história aconteceu com um tio que é taxista e também trabalha como motorista de Uber em 99. Certo dia, ele recebeu um pedido para levar alguém a um rancho isolado nos arredores da cidade. Apesar de estar um pouco apreensivo com a localização remota, ele aceitou a viagem por precisar do dinheiro extra naquele momento. Ao chegar ao rancho, ele percebeu que o lugar parecia abandonado e um tanto assustador, mas um homem bem vestido saiu para encontrá-lo. O mais estranho de tudo aquilo foi que ele deixou o homem no meio da estrada, sem sentido nenhum, pois ele pediu para ficar ali mesmo. Mas como um homem tão bem vestido queria ficar naquele local? Tudo bem. Já no caminho de volta, enquanto ele dirigia, o seu celular tocou e ele atendeu distraído. A ligação foi curta, mas ao desligar, ele notou que havia passado por uma placa de trânsito sem prestar atenção e estava entrando em um caminho desconhecido. A paisagem ao redor parecia cada vez mais estranha, e ele percebeu que ele estava totalmente perdido. Preocupado e sem sinal de GPS, ele parou em uma pequena cidade próxima para pedir informação. Ao descrever o rancho para os moradores, um deles ficou pálido e assustado. Ele contou ao meu tio que aquele rancho havia sido abandonado há décadas após uma série de mortes trágicas ocorridas ali. Curioso e assustado ao mesmo tempo, o meu tio voltou ao rancho para investigar. Chegando lá, ele não encontrou nenhum sinal do homem revestido que ele havia deixado. O lugar estava totalmente deserto e em ruínas, exatamente como os moradores haviam descrito. Confuso e com uma sensação de desconforto, ele retornou à cidade para pedir mais informações. Dessa vez, ele descobriu que o rancho era conhecido por ser assombrado por espíritos vingativos. Pessoas que visitavam o lugar relatavam acontecimentos sobrenaturais, como aparições misteriosas e sons inexplicáveis. A história do meu tio se espalhou na cidade e muitos acreditavam que ele havia sido pego em uma situação paranormal naquele rancho abandonado. Desde esse dia, ele nunca mais aceitou viagens para lugares remotos sem antes verificar a localização com cuidado. E até hoje, ele morre de medo daquele cara, porque ele não tem ideia de quem era. O sonho Isso aconteceu comigo no final de 2019, quando a pandemia já havia começado na minha cidade, mas não haviam implementado o lockdown. Então, a minha mãe e eu saímos para ir ao cinema e jantar algo. O problema foi que quando terminamos, lembro que já era depois da meia-noite, a minha mãe decidiu chamar um Uber. O motorista aceitou rapidamente a corrida e logo chegou. Em poucos minutos, estávamos a caminho. Um pouco depois de entrar no carro, eu comecei a sentir um sono. Eu disse para minha mãe que iria tirar uma soneca até chegarmos em casa. No entanto, assim que eu fechei os olhos e adormeci, eu tive um sonho bastante aterrorizante. Curiosamente, no sonho, eu também estava dormindo, mas acordei quando o motorista passou por um buraco na estrada. Em seguida, eu me abaixei para pegar uma pulseira que havia caído da minha mão, mas enquanto fazia isso, o motorista bateu em outro carro, fazendo com que a minha mãe batesse a cabeça e quebrasse a mandíbula. Ao mesmo tempo, ele foi arremessado para fora do carro e ambos perderam a vida. Justo naquele momento, a minha mãe me acordou dizendo que eu estava tendo um pesadelo e falando sozinha. A parte assustadora foi que apenas alguns segundos depois, o carro passou por um buraco na estrada e a minha pulseira caiu da minha mão. Por instinto, eu me abaixei para pegá-la e, de repente, tudo do sonho veio à minha mente como um em um flash. Isso me fez entrar em pânico e pedir para que o motorista parasse e para a minha mãe que a gente saísse do carro imediatamente. Felizmente, ela concordou, porque já estávamos muito perto de casa. Eu estava tão assustada que eu não conseguia dizer nada, mas no dia seguinte, quando liguei a televisão, a primeira coisa que eu vi foi uma notícia sobre um motorista de Uber que havia batido em um caminhão de carga. O impacto fez com que ele fosse arremessado pelo para-prisa dianteiro. O seu corpo ficou jogado na estrada. Quando eu vi as imagens, eu reconheci o carro como o que nos havia levado na noite anterior. Eu realmente não soube como reagir e tudo que eu pude fazer foi agradecer a vida por nos livrar de um destino terrível naquela noite. A chamada Em uma ocasião, enquanto eu estava em uma festa, uma amiga me pediu um favor para chamar um Uber, pois ela precisava ir para casa. Eu concordei e depois de solicitar a viagem no aplicativo, me despedi dela, pois o motorista chegou rapidamente ao nosso local. Tudo parecia indicar que não haveria nenhum problema, então continuamos a festa tranquilamente. No entanto, após cinco minutos, eu recebi uma ligação de um número desconhecido. Normalmente, eu não atendo as ligações desconhecidas, mas sabendo que a minha amiga tinha acabado de sair, eu decidi atender. O estranho foi que do outro lado só se ouviam lamentos e soluços. Durou apenas alguns segundos e em seguida, desligaram. Eu fiquei um pouco preocupada e esperei para ver se ligariam novamente. E aconteceu. Cerca de quinze minutos depois, eu recebi outra ligação com os mesmos lamentos e soluços. Mas dessa vez, eu ouvi também a voz da minha amiga sussurrando bem de longe. Me ajuda! Me ajuda! Logo antes da chamada ser interrompida. Eu verifiquei rapidamente o aplicativo do Uber e ele indicava que a minha amiga já estava em casa. Então, eu liguei para o celular dela, mas as minhas chamadas não foram atendidas. O mesmo acontecia com o telefone fixo. Ambos indicavam que estavam desligados ou fora da área de serviço. Isso me preocupou muito, assim como os meus amigos também. Então, nós decidimos ir à casa dela para procurá-la. Felizmente, ela estava lá, sentada no sofá da sala. Embora ela parecesse estar bem fisicamente, ficamos surpresos ao ver ela chorando inconsolavelmente. Eu tentei descobrir o que aconteceu, mas ela estava tão alterada que não conseguia formar uma frase completa. Decidimos deixá-la em paz para que ela pudesse acalmar e nos contar o que aconteceu. Dois dias depois, ela se aproximou de mim sozinha e contou que durante o trajeto para casa, percebeu que o motorista do carro era uma pessoa muito querida por ela, o seu tio, mas que havia falecido vários dias antes da festa. Em outras palavras, ela tinha sido levada para casa por um fantasma. O fantasma de um ente querido que talvez estivesse tentando protegê-la. Essa história aconteceu comigo aproximadamente há um ano atrás. E, embora não tenha nada de paranormal, para mim é muito mais assustadora do que qualquer relato de fantasma. Eu lembro que era uma noite em que eu estava no shopping com a minha mãe e irmãos, em Campinas, onde eu moro. Como já era 10 horas quando saímos de lá, decidimos que seria melhor chamar um Uber para ir para casa. Como sou eu quem usa a plataforma, fui eu quem fez o pedido. Não demorou muito tempo até que o motorista aceitasse a sua licitação, e imediatamente eu comecei a verificar todas as suas informações. Algo que eu sempre faço, pois eu uso bastante esse serviço e sempre vi todos os dados para minha mãe. No entanto, quando eu vi o perfil do motorista, algo em mim despertou uma espécie de pressentimento ruim, ou até mesmo um mau presságio. Ele aparentava ter cerca de 30 anos, e não demorou muito para que as minhas suspeitas se confirmassem. Logo após aceitar a viagem, ele me enviou uma mensagem dizendo que eu era muito bonita para estar fora de casa à noite. E eu tentei ser o mais assertiva possível e apenas perguntei se ele já estava por perto. Em resposta, ele perguntou se eu estava sozinha. Nesse momento, as minhas suspeitas foram confirmadas. Esse motorista tinha intenções desagradáveis. Eu respondi que não, e que estava com a minha família, mas assim que ele deu, ele cancelou a viagem. O aplicativo pediu outro motorista, e dessa vez o condutor foi muito amigável. Na verdade, nós contamos o que havia acontecido, e ele nos disse que já tinha ouvido falar de um sujeito que aceitava viagens de mulheres durante a noite, e perguntava se elas estavam sozinhas. Eu decidi fazer uma denúncia à plataforma, mas o novo motorista me explicou que esse não era o primeiro caso, e que sempre que alguém denunciava, o indivíduo simplesmente criava outro perfil para continuar assediando as mulheres que usavam o aplicativo. Por sorte, eu não me deparei novamente com o perfil dele, e espero sinceramente que ninguém mais o encontre. Aquela frase Há algum tempo atrás, eu fui a uma festa com alguns primos. No entanto, quando eu saí, os meus pais não tinham como me buscar, então eles me pediram para chamar um Uber. No começo, foi um pouco difícil encontrar um motorista disponível, mas finalmente, alguém aceitou. O problema era que estava um pouco distante, então eu tive que esperar um pouco de tempo, mas preferi ter paciência ao invés de esperar ainda mais por outro. Finalmente, o motorista chegou e eu entrei no carro. Desde o início, notei algo estranho nele. Eu sei que há motoristas sérios, mas esse sujeito, ele parecia estar ainda mais quieto do que o normal. Ele não respondeu a nenhuma das minhas perguntas, nem mesmo seguiu a rota indicada pelo aplicativo. Isso realmente estava me assustando. Eu pensei que talvez ele tivesse tido um dia ruim, então eu decidi não fazer mais comentários. O silêncio, a hora tardia e talvez o efeito da festa, começaram a me afetar. Eu acabei dormindo por um tempo. Quando finalmente acordei, eu percebi que estavam poucos minutos na minha casa, mas também eu notei que algo tinha mudado. O motorista já não era mais o mesmo. Eu quero dizer, o homem era o mesmo, mas a sua pele estava completamente pálida, quase de um tom cinza claro. Ele tinha os olhos arregalados, fixos na frente, mas o que me perturbou foi uma estranha e falha tentativa de um sorriso em seu rosto. Quando estávamos apenas alguns minutos de chegar em casa, ele finalmente quebrou o silêncio e com uma voz calma, ele disse Você é muito sortudo por estar vivo. Eu fiquei perplexo com um comentário estranho e perguntei o que ele queria dizer. O motorista apenas sorriu enigmaticamente e não respondeu. Quando finalmente chegamos ao meu destino, eu me apressei para sair do carro, mas antes que eu saísse, ele olhou para mim e disse outra frase. Lembre-se, a vida é preciosa. Após isso, ele recebeu o pagamento e assim que saí do carro, ele partiu sem dizer uma única palavra ou fazer qualquer outra expressão, exceto por aquela estranha tentativa de sorriso. Eu não me lembro o nome do motorista ou de qualquer outra coisa além do seu rosto com aquela expressão perturbadora. Pouco depois, eu me deparei com a notícia de um acidente em que um homem tinha perdido a vida. Quando eu vi a foto, eu percebi que era o mesmo motorista. Se eu me perguntasse, eu não seria capaz de dizer o que aconteceu naquela noite ou explicar o que eu senti ao ver o rosto dele e ouvir aquelas frases. Mas foi algo bastante estranho, perturbador e muito inquietante. Felizmente, eu não tive experiências assim novamente. Mas essa vai ficar marcada para o resto da minha vida. Bom, esses foram os relatos de hoje, mas não precisa ficar chateado por ter acabado. Olhando na tela, você vai ter mais relatos aqui para assistir. É só clicar. Eu te espero lá. Então é isso. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. E fiquem bem. Obrigado. 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 Obrigado.